Olá, tudo bem? Sou o Elton do Torceu Planalto Estou tirando esse tempinho para avisar todos os nossos clientes, amigos que a nossa loja está passando por uma nova fase uma fase de mudança agora Este ano a gente completa 7 anos de mercado 7 anos complicados de mercado 2 anos deles de pandemia Tanto que meus concorrentes originais desses 7 anos acho que não sobraram nenhum Mas nossa loja está aí, firme, forte e agora estamos fazendo algumas mudanças tanto na estrutura quanto na política interna para atender cada vez melhor nossos clientes Então, chama todo mundo aí Acompanhe a gente nas mídias sociais e nas redes sociais que vamos ter novidades Obrigado, tchau!